Hoje a cantora Juliana Ribeiro apresenta o show Preta Brasileira com participação de Mateus Aleluia, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 8 da noite. É gratuito. O escritor Bernardo Guimarães Ribeiro lança hoje o livro Nadando Contra a Corrente, que trata de temas como aquecimento global, desarmamento, violência policial, o politicamente correto e também o feminismo e o ativismo no judiciário. No Salvador Shopping, entrada gratuita. Amanhã, dia do jogo do Brasil contra a Bélgica, vai ter show do El Tchan em Lauro de Freitas. A partir de uma da tarde, tem telão para assistir a partida e logo depois, começa o agito de Beto Jamaica e Cumpadre Washington. No Armazém Hall, a entrada custa 30 reais. Em Salvador, no restaurante Amado, a torcida vai ser ao som de Deni Denan e Daniel Vieira. Por lá, a festa começa às duas da tarde. Entrada, 110 reais. A noite, o cantor Alexandre Leão se apresenta na varanda do Teatro César, no Rio Vermelho. O show começa às 10 da noite. A entrada custa 20 reais. Sábado, o cantor Davi Moraes vai estar em Salvador no Festival Hype, que acontece na Avenida Centenário, a partir das 8 da noite. É de graça. No Teatro Castro Alves, neste sábado, tem show de Jorge Versilo. O cantor traz o repertório repleto de sucessos dos 25 anos de carreira. Às 9 da noite, ingressos de 45 a 75 reais. Faz um tempão que eu não dou trégua ao meu coração.